A violência matou criança, a violência roubou esperança A violência tirou minha paz, como tu queres que eu não fale mais? A violência matou criança, a violência me tornou. Não tá brigando, se matando com coisas à doa Vivem com tantas vantagens dizendo que são os pais Mas no fundo eles não passam de furo, deve esmitar Pensa que usa droga, é a onda da moda Maconha, crack, coca, limão mesmo, a cola Amar o próximo não existe sustentamento Abraça seu vencedor pra começar o lixamento A violência é uma doença A violência é uma doença A violência é sua minha paz Como que é isso não vale mais? A violência é uma confiança A violência é uma doença A violência é sua minha paz Como que é isso não vale mais? Os limites do território tem suas histórias Invade para quebra são suas honras e glórias Desculpa pelo secor, é curador E se eu já disse meu irmão Isso é uma grande paparquia Especiam os companheiros que já foram assassinados Pode ser qualquer um, todos estão do mesmo lado A prisão vira rotina depois da primeira vez A polícia até o curte dera sendo fregou A polícia até o curte dera sendo fechado E a violência é uma doença Talvez eu ainda penso em você Talvez eu ainda penso em nós dois Não quero Mas não posso evitar Esse sorriso, esse brilho Que para nesse olhar Cada vez que eu te vejo Eu paro pra pensar Será se vale a pena? Eu não quero mais errar A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto